A CIDADE NO BRASIL 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 e também vimos aqui estes festivais que me dão muito prazer eu espero que a nossa música vos agradece, ela é essencialmente constituída como música popular cometa como é o que ela está aqui mas não só, também tocamos outras coisas, como dizem e vamos começar a nossa sessão muito obrigada a todos espero que vos agradece a todos a gente vai passar é essa linda brincadeira que de margem vai lá quase minha dama vida eu venho de lá não longe eu venho de lá não longe venho sempre à beira do mar venho sempre à beira do mar não longe eu venho sempre à beira do mar 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 Não há igual, tudo, não há igual. Seu rei que a do lado tem fim, Seu rei que a do lado tem fim, É milha de Portugal, é milha de Portugal. É chai passar, é a linda, linda beira, Cheia de papo, vai lá, Na milha da madeira. É chai passar, é a linda, linda beira, Que vamos bailar, vai lá, Na milha da madeira. Olha aqui o seu pezinho, Devagar e vagarinho, Se vai lá, viveira, grande. Eu tenho uma carta escrita, Para ti, cara, bonita, Eu tenho um porquê, amante. Eu tenho uma carta escrita, Para ti, cara, bonita, Eu tenho um porquê, amante. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O empenho do ar de diluidão Não faz o dano da glória Leva-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Ei, minha missa do dia For all the people to play Ei, minha missa do dia Vem, minha missa do dia Para ver o meu amor À porta da Sánchez A 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 porta da Sánchez Amém. 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 Muito obrigada. Muito obrigada a todos.